Eeeeee, fala galerinha do YouTube, Scorpionzito na área trazendo mais um vídeo aqui pra vocês galera E no último vídeo a gente roubou o gabião de guincho e esse camião de lixo, beleza? E agora a gente tem que arrumar um veículo, provavelmente eu acho que pode ser esse aqui Pra gente esconder no local discreto e fazer as outras partezinhas das missões que tem que fazer Mas antes de tudo, roda a vinheta e bora pro game! Vinheta rodada galera, vamos lá fazer isso aí que eles estão pedindo Já deixa aquele likezão galera, esse veículo não serve pra ser usado na foda né Enfim, já deixa aquele likezão galera, se inscreve no canal também, ativa o sininho das notificações pra vocês não ficarem por fora de nada E compartilhe com seus amigos galera, muito importante isso daí pra gente Ahn, deixa eu ver, isso daqui é o que? Barry, tá, enfim Vou deixar passando aí embaixo também, nossas redes sociais, tanto do Instagram quanto do Facebook Já segue nós lá também, é muito importante pra gente galera Vamos ver um veículo aqui, vamos achar um veículo aqui, pra gente esconder Esse aqui serve? Um veículo de fuga? Esse bagulho ali? Será? Esse ou o de trás? Pera aí tio, ah filha da puta Aquele ele não serve Esse aqui serve Ó, essa aqui é a lante que eu queria Essa que eu queria Bom, eu vou ficar fuga Vamos ver se a gente esconde essa porra ali em cima Será que dá? Vamos ver como é que faz essa parada aí, desse Paranauê galera Tá, vamos supor que a gente escondeu essa porra aqui, beleza E aí o celular, a gente pega pra cima Contatos Cadê? Vamos ver o que o de fuga não pode ser deixado aqui no local mais perto Tá, caraca velho Local perto demais do terreno da FBI mano Caralho Paranauê Deixa essa porra aqui então Será que dá? E aqui dá? Ou não dá? Vamos ver Caralho, ainda tá perto demais, mano Pelo amor de Deus, véi Vamos ver o dia que a gente vai botar essa porra então Doideira, hein? Doideira com maluquice, hein? Eita Ah, tá Quebra Dá pra quebrar Beleza Vamos deixar próximo então lá da missão, né, mano? Deixa eu ver É, dá pra deixar tipo, sei lá, mano Algum lugar por aqui Vamos lá, a gente vai achar um lugarzinho que não seja tão próximo assim, ó Vamos lá, né, galera Esse carrinho até que é rapidinho, né? Não é tão devagar não, galera É bom Bom, gostei Ele é bonzinho de virar também, ó Não dá aquela... Deixa eu ver apertando o freio de mão Aí, ó O freio de mão também é show Ó Ó Que isso, mano Piloto de fuga aqui agora, galera Gostei, gostei A gente pode achar um lugar por aqui, né? Pra deixar Precisa ser exatamente lá onde que eu marquei, entendeu? Tipo, aqui tem um estacionamento, ó Tá ligado? Aqui a gente não pode deixar nesse estacionamento Vamos ver se dá pra deixar aqui, né, galera Porra Complicado, hein Caraca, velho Cheio de palhaçada, mano Ai Aonde que a gente vai deixar essa porra, mano? Deixa essa porra no meio da rua daqui a pouco, mano Os localzinhos safe, maneiro pra esconder Não pode deixar, cara Não pode deixar, cara Você fez essa porra no meio da rua daqui a pouco, né? Aquele estacionamento da praça, será que dá pra deixar, mano? Esse estacionamento daqui, ó Ai Só que isso aqui também é sede de sei lá o do que, mano Aí, porra Aí, agora sim, né Cadê o gatinho? Cadê o gatinho? Cadê o gatinho? Boa trabalho, T Onde você colocou? PILBOX HILL Gatinho bonitinho Eeeh, gatinho É isso, galera Missão cumprida Não falou o nome da missão Mas a gente deixou o veículo ali No local que era pra deixar, né? E aí, agora nós temos o que aqui pra fazer? Eu acho que só a missão principal, velho Eu acho que essa daqui é a missão principal, galera Deixa eu desmarcar Eu acho que essa é a missão principal, tá? Olha lá, Federal Investigation Boreal Tá ligado? Então, eu vou finalizar Deixa eu ver qual é essa daqui Estranhos e doidos Tá, beleza Então, galera Esse daqui é Barry Acho que é aquele loucão Bom, enfim Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Vai ficar pequeno o vídeo? Vai Mas não tem jeito, cara Porque senão Ele vai ficar grande demais Se eu iniciar aquela missão lá E for aquela missão principal, né? Desse golpe aí que a gente tá planejando Que o Michael tá planejando Então Vocês vão assistir No próximo vídeo Deixa aquele likezão Pra poder É... Ajudar o nosso canal, né? Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Pra vocês não ficarem por fora de nada E compartilha com seus amigos, galera E porra, que nave, hein, mano? Linda demais, mano Você tá doido Pena que eu dei umas batidinhas Mas tá linda demais Enfim É... Vou deixar nossas redes sociais passando aí embaixo Pra vocês Tanto do Instagram Quanto do Facebook Segue a gente lá É... E vamos lá, mano Vou finalizar o vídeo por aqui Um grande abraço do Scorpionzito Um beijão Até o próximo vídeo E... Fui! Fui! Fui!